A polícia pediu a prisão dos donos de uma escola infantil particular por suspeita de tortura contra os alunos em São Paulo. O centro educacional funcionava de forma irregular havia mais de um ano. A revolta em forma de protesto. Foi assim que amanheceu o portão da escola, que continua fechada. A denúncia de maus tratos contra crianças deixou essa senhora indignada. Ela, que prefere não se identificar, ouvia de casa quase todos os dias alunos chorando. Um dia decidiu ir até lá. Eu menti. Eu fui lá para dizer que meu neto ia ser, ia ser, ia precisar da escola. Só para mim não olhar lá o que estava acontecendo. E ficou chocada com o que presenciou. Eu vi a menininha no quartinho chorando sozinha. Eu perguntava o que ela tem. Ela que é a mãe dela. Foi o que o moço me respondeu. Mas não era. Ela estava sozinha fechada naquele quartinho. Um tipo de castigo que acontecia com frequência, segundo uma jovem de 18 anos, que foi professora da escola. Foi ela quem gravou esses vídeos, que mostram uma bebê de um ano e meio sendo obrigada a guardar os brinquedos. A dona da escola, que aparece de costas, ainda grita. Pode ficar do jeito que eu te coloquei. Até guardar. Pode olhar para quem você quiser. Ninguém vai te socorrer. Guarda. Guarda. Essa foto mostra uma criança amarrada. Alunos também eram humilhados na frente de outras crianças. E hoje você não fez sentido louco por qual motivo? Porque eu vou começar a conversar com você e vou gravar as suas respostas. Quando a sua mãe, seu pai ou sei lá quem vem te buscar, eu vou pegar e colocar aqui a resposta do seu filho para mim. Porque assim eu provo que louco aqui é você e não eu. Tá? Depois de ouvir 14 testemunhas, os investigadores entenderam que os alunos foram torturados e que o crime era cometido há pelo menos 7 anos. A polícia já pediu a prisão temporária do casal dono da escola e aguarda agora a decisão da justiça. Eu fui absorvendo e fui buscando elementos, indícios que me convencessem que aquilo era tortura. E eu acabei sendo convencido e me manifestei isso no processo. E o promotor também entendeu que isso é tortura e encaminhou um bombalho especializado. Mães que procuraram a polícia contaram que a escola de educação infantil tinha mais de uma irregularidade e não poderia estar funcionando. A escola está com o CNPJ inapto há muito tempo. Eles não podiam estar abertos. Eles não podiam estar lecionando, contratando menores de idade para ser professor. Também não podia. O cadastro da escola está irregular desde março de 2021 por omissão de declarações à Receita Federal. Nesta sexta-feira, a advogada de defesa do casal esteve na delegacia. Segundo ela, eles vão se apresentar, mas não disse quando. Vou ouvi-los quando eu encerrar essa fase de vetiva de todas as testemunhas. E se sair à prisão, eu só vou ouvi-los durante a prisão. Não vou ouvir eles antes, não. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.